Olá galera, beleza? Tudo bem com vocês? Marcela Fontes aqui fazendo mais um vídeo de Free Fire E hoje galera, o vídeo vai ser ensinando você como conseguir pegar aí os óculos vermelhos no mapa Kalahari Essa técnica aqui cara, eu usei e deu certo, então vou ver aqui se vai conseguir, eu fiz várias vezes aqui e deu certo E eu vou tentar fazer mais uma vez, primeira coisa mano, eu vou cair num local onde não tenha ninguém, né? Claro, não ficar sobrevivido, não precisa sobreviver, vou cair aqui em cima, vou ficar aqui deitadinho aqui, vou aguardar os caras morrerem Outra coisa mano, quem não conhece essa skin aqui ó, essa skin foi a que veio no passe de elite de areias do deserto se eu não me engano O escorpião rei, areia do deserto, foi a primeira vez que apareceu o mapa Kalahari cara E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não, 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 não. Tem um cara ali atrás. Tem um cara aqui pra trás. Não, tô lá na frente já. Calma aí, galera. Calma aí. 9, já tô nos top 10. Já tem 5 minutos de partida. Deixa eu tentar lutar aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Ai, ai, cadê ele? Ai, tá das costas. Ai, tá lá. Ah, não deu, velho. Não consigo bugar, não, velho. Beleza, vamos ver se ganha o óculos. Tá lá o óculos. Então, galera, é isso aí, ó. Então, pra você conseguir, é top 10, tá? Você tem que ficar top 10. Mais de 6 minutos de partida e com um abate. Aí você vai conseguir, então, caia no lugar longe, fica de boa, entendeu? Espera passar o tempo, deixa dar os 6 minutos, deixa fechar a primeira. Quando começar a fechar a segunda zona, aí você desce, entendeu? Tenta matar um e aí, com certeza, você vai ganhar. Você viu lá, não teve tanto dano. 317 de dano, tá? Só que eu fiquei top 5, mano. De preferência, fica top 5, mano. Que é mais certeza você conseguir matando um, tá? Pra isso, galera, ó, aqui, eu vou mostrar pra vocês. Ó, aqui, o meu histórico, ó. Nessa partida aqui, eu ganhei um óculos. Nessa aqui, eu não consegui ganhar um óculos. Por quê? Porque eu fiquei menos de 4, menos de 5 minutos, tá vendo? Fiquei top 10, mais menos de 5 minutos. Nessa aqui, eu consegui ganhar um óculos, tá? Eu fiz um abate, mais de 6 minutos, 6 minutos e 43. Então, aqui, eu ganhei um óculos. Aqui, eu também ganhei, porque eu fiz o boia, lógico. Aqui, também, eu ganhei. Fiquei 8 minutos, matei 2, top 5, beleza? Então, mano, tudo indica que essa é a fórmula, beleza? Espero ter ajudado vocês. Comenta aí se deu certo pra você também, beleza? Então, deixa um like aí, se inscreve no canal e ativa as notificações pra você não perder os próximos vídeos. Eu sou o Marcelo Apontes, vou ficando por aqui. Fui!